Galera, hoje o nosso desafio é jogar Minecraft, mas o mundo todo é coberto pela água. E pra poder pegar qualquer item nesse mundo, a gente é obrigado a pescar. E nesse mundo, todos os villas viraram peixes. E vários mobs foram adicionados, como por exemplo, a água viva. Então nossa missão é começar desse barquinho e a partir disso fazer nosso mundo no Minecraft. Galera, o negócio é o seguinte, mano. Hoje eu tô aqui com o Hurt, só que preso no oceano, Hurtão. Olha só o negócio, mano. Meu amigo, olha essa parada, velho. Só tem alga, coral. Olha, não tem mais nada aqui, Guizão. E agora? Só tem aqui, como tu falou, alga, coral. E também tem aqui, em algum lugar, que eu vi, um templo do oceano, mano. Então hoje, cara, a nossa missão é sobreviver aqui nesse oceano. Só que pra poder ajudar a gente, tem o seguinte, Hurtão. Fica aqui, abre aqui esse barril. Aí tem uma banana com o nome de maçã. Então vem aqui, mano, a maçã é de mergulhador. Vou pegar uma pra mim, pego uma pra tu aí também. Bora equipar. Eita, pior que eu fiquei com duas maçãs. Olha pra mim como é que eu fiquei. Caraca, nossa, tá muito estranho isso. Que que é isso, mano? E o cara, nossa missão é sobreviver aqui na água em Hurtão. O cara tá se aflogando ali, mano. Ajuda o cara ali, ó. O cara com a lhama. Joga a vara nele e vou trazer ele aqui. Vem. Ué, tá indo... Não tá... Aí, tá... Deu dano. Puxa ele. É mais fácil. Eita. Que coisa que me fez em mim, mano? Que isso, velho? Eu só queria ajudar. Ih, ela tá cuspindo. É mais fácil puxar o carinha lá embaixo, mano. Ih, tá indo. Oxe, ela tá cuspindo na gente. A gente tá tentando ajudar e ela tá cuspindo. Esses animais são complicados. Você tenta vir daqui, galera. E os bichos cuspirem em você. E se eu não me engano aqui, Hurtão, a gente consegue tudo. É pescando aqui nesse mapa, mano. Tem como pescar terra, pescar. Pera, tem como pescar tudo aqui. É, menos esse amigão aqui que tá no meio da água, hein. Eu tô tentando... Ah, não tá indo, Hurtão. Vê só, mano. Eu vou tentar chegar mais perto aqui pra jogar aqui no village. Será que ele vem aqui agora? Bom, agora ele tá vindo, mano. Perfeito. Porque tava pegando nela, velho. E se eu puxar ele, elas vêm junto, certeza. Tá vindo aqui, ó. Todo mundo. Eita. Salva o cara, salva o cara. Tá chegando, tá chegando. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ah, porque elas vão ficar cuspindo na gente, mano. Peraí o village. Ué, cadê ele? Cadê ele? Ué, cadê ele? Ué. Será que ele tá invisível? Ah, ele tá invisível, mano. Galera, esse aqui já começou muito mal. Mas enfim, deixa esse cara se afogar mesmo. Ele não quer ser salvo, não. Deixa pra lá esse bicho que eu tô cuspindo na gente também. Então, bora pescar aqui e bora conseguir recurso, mano. Pra poder sobreviver aqui nessa jangada. Eita, bora lá, Guizão. É o quê? É só jogar a vaga aqui e esperar alguma coisa vir? Isso, isso. Vamos ver aqui, ó. Você vai pegar alguma coisa? Vai começar a sair partícula. A gente puxa o anzol aqui de volta. Eita, quero ver, Guizão. Ó, se eu pescar um peixe, você vai ver, hein, mano. Eu quero pescar aqui um o quê? Dá pra pescar o quê? Uma bota de diamante? Ó, deixa eu ver, ó. Pesquei aqui, ó. Pesquei foi uma muda de cavalo. Que da hora, mano. Ô, louco, velho. Ixi, eu perdi o meu peixe aqui. Já vi que o cara até muito pescaria, não. Aí, basicamente, Hortão, a ideia é essa, mano. É pescar um bocado de coisa e começar a fazer a ilha aqui na água. É como se fosse, sei lá, um skyblock aquático. Caraca, ô, dá hora essa ideia, hein, mano. Ó, meu peixe tá vindo e... Caraca, Guizão, olha logo de frente aqui, ó. Que isso, mano. Que da hora, velho. Ó, eu peguei alguma coisa aqui também. Ué. Ah, não veio nada, mano. Eita, mano. Ô, já consegui aqui ferrão. O quê? Hortão, é impressão minha ou tem água viva ali embaixo? Olha ali pra água, vê só. Caraca, é uma água viva mesmo. É uma água viva? É uma água viva aquilo ali, mano, certeza. Ó, peguei... Caraca, Guizão. Peguei... Ó, peguei cascalho, mano. Hortão, eu tô aqui com a muda, só que a gente não tem terra. Só que eu tô vendo, cara, que tem terra ali embaixo. Eu vou arriscar, hein. Eu vou nadar ali pra pegar uma terra e poder plantar árvore. Eita, Guizão. Será que essa máscara dá respiração pra gente? Na verdade, não é nem uma máscara, né? É só uma... É só uma... Eu vou assim mesmo, mano. Tá, tô descendo aqui. Água viva tá no meu lado aqui, velho. Ela não tá mexendo comigo, não. Ainda bem. Caraca, Guizão. Vai lá. Mano, que da hora, velho. E peraí... Nossa, tem um cavalo marinho aqui, Hortão. Viver. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Eu tô do teu lado. É um cavalo marinho com o chapéu de village. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Eu tô morrendo afogado. Nossa, mano. Sobe, 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 sobe. Eita, eu acho que eu vou morrer, Guizão. Calma, eu vou morrer, não. Ai, ai, consegui. Consegui. Eita, eita, eita. Nos 45 do segundo tempo, subi. Tô vivo aqui ainda. E... Mano, eu jurava que era terra ali embaixo. Só que era coral, Hortão. E agora, mano? Eita, Guizão. O jeito é ficar pescando até aparecer uma terrinha, hein? Só tem areia lá embaixo. Só tem areia magma bloca. Aquela ali na terra, não, mano? Ó, deixa eu só ver essa aqui. Tô me arriscando muito aqui, ó. Deixa eu ver. Galera, isso aqui não é terra, não? Não tem nada aqui. Lá de cima dá pra ver alguma coisa, mano. Eita, Guizão. É, realmente, não tem terra aqui, Hortão. Tem que se virar pescando mesmo aqui no negócio. Dessa vez eu vou morrer, tô sentindo. Sobe, 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 sobe. Ah, eu morri, eu morri, mano. Ah, não. Ah, vai com a democida emboiando, mano. Eita, Guizão. Você tava muito longe. Você tava logo ali na frente. Depois da zilhão, maninha, hein? Ah, deixa eu ir quieto. Então, eu vou pegar a varinha aqui. Hortão, bora continuar pescando, mano. Até conseguir terra e recuperar a muda que eu perdi também, hein? Eita, bora lá, Guizão. Ó, o que eu consegui, Gui, foi bambu. Foi a única coisa que eu consegui, velho, até agora. Ah, mas tá faltando terra, mano. E o pior que eu nem sei. Será que tem como pegar, sei lá, diamante ou até armadura aqui também pescando? Oh, seria interessante, hein, Gui. E spawnar mob? Será que spawna aqui em cima da jangada? Eu acho que não, hein? Ih, agora tu falou que eu fiquei com medo. Melhor conseguir uma tocha aqui também. É, então. Não, só conseguir foi alga, velho. Galera, bora fazer o seguinte. Se fosse uma timelapse aqui agora. Eita, bora lá, Guizão. Galera, a gente já tá aqui de volta. Começou a chover? E, mano, a gente descobriu uma coisa bem da hora, que é o seguinte, ó. Se você jogar aqui, cara, a varinha de pesca perto da jangada, você pesca muito mais rápido, ó. Joguei a minha aqui. Vamos esperar um pouquinho. Ó, o peixe já tá chegando, beleza? Chegou, peguei o quê? Peguei agora cascalho. Olha só que da hora. Então, Jardão, bora fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar uma terrinha aqui, ó, pra esse lado de fora. Já aproveita e planta aí nossa primeira... Eita, vamos cair na água, velho. Opa, volta, volta. Vamos colocar aqui, ó. Vamos plantar aqui nossa primeira árvore, Jardão. Volta aí pra nós. Eita, ó. Eu tenho duas, Guizão. Se quiser colocar mais uma terrinha aqui do lado... Beleza, já vai, mano. Coloca aí. Aí, mano. E será, cara? Aqui, aqui, se a gente ficar agachando, ela cresce mais. Ah, eu acho que não, né? Ah, eu acho que não, Guizão. Faltando pedra, Jardão. Tu tem alguma pedra aí? Olha, Guizão, eu tenho quatro pedras. Eu acabei de pegar aqui também. Ó, vou te dropar aí. E também pegar um balde de leite, caso você queira aí. Eu não sei. Beleza. Então, vê só. Essa pedra aqui, mano, ela não dá pra usar porque não é pedregolho. Tem que pirar pedregolho. Então, pra isso, mano, tem que fazer pelo menos alguma garota de madeira. Então, a gente vai ser obrigado a esperar essa árvore aqui crescer. Também, Jardão. Tava vendo aqui o negócio, mano? Tem como fazer terra infinita aqui. Ué, como? Assim, ó. Você mistura o cascalho com a terra. Aí vai fazer a terra grossa. Aí, com isso aqui, mano, você vai multiplicando a terra. Uh, verdade. Só que aí a gente vai precisar de uma inchada, se eu não me engano, né? Ixi, é verdade, mano. Então, velho, nossa missão aqui agora é esperar essas árvores crescerem. Eu espero que não demore muito. Galera, eu não tava gravando aqui, mano, e a árvore já cresceu. Jardão, olha só como essa árvore esquisita, velho. Guizão, que parada é essa, velho? Eu tô com o verde. Ai, caiu. Ah, mano, tu quebrou outra árvore também, velho. Ó, vou colocar aqui de novo. Vamos quebrar aqui. E, mano, que que tem que consumar? O que é isso, velho? Tá, peguei aqui, ó. E o nome dessa madeira é... Ah, não, é cavalo, velho. É só uma textura na madeira de cavalo. Só que ficou da hora isso aqui, velho. Ué, é muito diferente, hein, mano? Ficou da hora demais, mano. Então, beleza. Eu já peguei aqui, ó. Vou fazer uma crafting table aqui pra nós. Galera, que da hora, mano. E, velho, eu vou falar uma coisa aqui que eu nem esperava isso, mas eu tô gostando muito. Mano, se esse vídeo aqui for super bem, esse mapa pode virar uma série aqui no canal. Não sei. Só depende de vocês. Uma série em dupla com o Hurtão aqui sobreviver no oceano. Mano, ia ser da hora, hein? Oh, é. Já tá com a bananinha pronta aqui, ó. Hurtão, bora fazer o seguinte, mano. Já tá aqui com a crafting table. Tu pegou alguma madeira aí? Eita, Guizão. Eu peguei uma e dropei pra você, mas deixa eu pegar aqui um pouquinho mais. Gui, deixa eu te mostrar uma coisa aqui que é perigosa, hein, mano. Vem aqui comigo aqui, ó. Isso, e o que foi, mano? Ó, Gui, você toma cuidado quando você cair aqui, que eu quase morri. Tá vendo essas bolhazinhas aqui? Ela puxa você pra baixo. Tem que tomar cuidado, hein? Ah, sim, mano. Porque deve ter magma bloco aqui. Hurtão, olha só, mano. Que da hora, mano. Então, pessoal, eu vou pegar aqui a madeira. Deixa eu fazer uma picareta aqui pra mim. Tem mais madeira aí? Valeu. Tem aí, ó. Tá, eu vou fazer mais madeira aqui. Vou fazer uma picareta de madeira. Com essa picareta, eu vou pegar uma pedra, que a pedra deve estar aqui dentro. Maravilha. E com isso aqui, mano, o que eu posso fazer, Hurtão? Porque aqui nem dá pra fazer, cara, uma fornalha aqui ainda. Eu acho que é melhor guardar a pedra até conseguir fazer uma fornalha, pelo menos. É, seria bom, Guizão. Então, enquanto isso, eu vou pescar um pouquinho mais aí e você ver o que pode estar craftando. Beleza. E eu acho que uma coisa legal pra fazer também, mano, é expandir essa jangada que tá muito pequena, velho. Porque a jangada vai ser nossa casa aqui nesse mapa. É, e é verdade. A gente já caiu aqui umas 30 vezes. Acho que é isso que eu vou fazer, mano. Vou fazer aqui, ó, um machadinho pra nós pra poder quebrar a madeira mais rápido. Vou pegar a madeira e vou começar a expandir a jogada aqui pra gente. Hurtão, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou puxar aqui, ó, esse lado que tu tá pescando. Não foi mais, mas eu vou puxar aqui um pouquinho. Pra poder fazer, cara, como se fosse a área da plantação, tá entendendo? Ó, vamos puxar um pouquinho assim, ó. Ah, da hora. Porque não, e também combina, né, mano? Tudo verdinho assim. Que que é, né, mano? Ó, eu vou puxar um pouquinho aqui assim, ó. E acho que em cada pontinha eu vou colocar uma terra. Tu tem alguma terra aí? Eita, tenho vários. Acabei de pescar aqui um monte, ó. Toma aí pra você. Ainda bem, mano. Manda aí. Tá, vou fazer assim, ó. Eu vou colocar a terra aqui nessa pontinha. Beleza. Aí aqui eu vou pular um bloquinho. É, eu vou pular um bloco e colocar uma terra aqui. Pra em cada terrinha dessa a gente plantar uma árvore. Olha só que da hora, mano. Caraca, Guizão. A gente vai fazer meio que como se fosse um lugarzinho aí. Pra gente ficar plantando várias árvores. Inclusive, será que ela dropa a sépia ainda aqui? Ó, dropou. Tá aqui na água. Peguei, mano. Peguei. Opa, boa. Tá boiando, mano. Tá, eu tô com a sépia daqui, ó. Vou deixar uma aqui. Se pegar, coloca mais aqui também. Galera, é basicamente essa a ideia, mano. É como se fosse, né, eu metendo aqui a jangada e evoluindo. Colocando aqui também, hein? Na nossa frente. Uh, agora que eu vi, velho. Nossa, é grande, hein, Guizão? O negócio é gigante, mano. Galera, nesse tempinho, mano, a gente já pegou mais pedra aqui, ó. Colocar aqui no chão essas cinco pedras. Beleza. Ô, Rortão, tu tem picareta aí, mano? Eita, Gui. Não tenho nada, não. Só tem um gravetinho aqui. Tá, então deixa que eu vou quebrindo aqui, então. E agora, velho, já tem como fazer o meu que é a nossa fornalha aqui na jangada, Rortão. Eita, mano. Aí sim, velho. Faz esse grafito aí pra gente. Tá, deixa eu fazer aqui, ó. Já era, mano. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Nossa primeira fornalha aqui na jangada. Olha só que legal. E, mano, as árvores já estão crescendo, velho. Como assim? Olha pra cá. Ô, louco, velho. Tá muito rápido. Eu acabei de colocar aqui. Mano, tá crescendo muito rápido, velho. Então, galera, a gente já teve muita evolução como deu pra ver. Já tem meio que a fornalha pra poder assar a carne. Tem madeira. Tem craft table aqui também. Então, mano, como eu falei, só depende de vocês. Se esse vídeo aqui for bem, esse mapa pode virar uma série aqui no canal, beleza? E esse aqui vai ser o primeiro episódio. Então, mano, se vocês aí já curtiram esse vídeo, já deixa o like pra gente saber. Também se inscreve aqui no canal. E, mano, passe lá no canal do Hurtão e comenta o seguinte. Que, no caso, é Vim pelo Gui, beleza? Se inscreve no canal dele. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Falou! Fui! 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 Fui!